O programa Reconexão Periferias recebe hoje o jardineiro e pintor Cassiano Henrique Tenfim, que também é um dos coordenadores da Rede Mandala. O coletivo agrega cerca de 98 empreendimentos urbanos e organizações do campo do Paraná, que se articulam coletivamente, construindo estratégias de produção, comercialização e logística. Promove também atuação política, formações e outras atividades na perspectiva da economia solidária. Acompanhe. Então, Cassiano, eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhando, aqui no programa Reconexão Periferias, o que é a economia solidária para você? A economia solidária é uma forma de fazer economia, geração de renda, que vem de contraponto com o modelo capitalista. Então, assim, a gente segue alguns princípios, que é o da cooperação, que é o trabalho coletivo, a autogestão, a solidariedade. Então, assim, a gente visa fazer os nossos trabalhos, faltados nesses princípios, e a economia solidária é um modelo de economia que tem o ser humano no centro. Então, a gente preza por boas condições de trabalho, pela distribuição justa dos ganhos, não tem a questão da relação patrão-empregado, ou seja, não existe, por exemplo, um dono do empreendimento de economia solidária e os funcionários, sabe? Dentro da economia solidária, de um empreendimento de economia solidária, todos os participantes também são donos do empreendimento, tomam as decisões conjuntamente, dividem as responsabilidades e também os ganhos, né? Dentro dos nossos princípios também está a questão do cuidado com o meio ambiente, né? E o cuidado social. Então, assim, a economia solidária é uma forma de fazer economia onde os trabalhadores têm o protagonismo e lutam para que tenham boas condições de trabalho nessa relação, sem exploração e tudo mais. Então, é basicamente isso. E é um movimento, né? É um movimento que se organiza para trazer o trabalho desse modo diferenciado, né? E se organiza politicamente também. Então, a gente luta por políticas públicas, né? Que possam trazer as questões fundamentais para dar condições, né? Para que a gente possa ter, assim, uma geração de renda justa, né? Baseada com esses princípios, com preço justo, né? Então, é mais ou menos assim que a gente se articula na economia solidária. E como foi que você conheceu a economia solidária? Já faz tempo que você conheceu? Como foi que você se integrou a esse movimento? Olha, eu conheci na época que eu fazia a faculdade de ciências sociais. Então, isso foi mais ou menos no ano de 2017 que eu comecei a ouvir falar, né? Sobre a economia solidária. E por trazer essa proposta, né? De um trabalho sem exploração, né? E foi o que me atraiu, né? Então, é... Mais ou menos em 2017 que eu comecei a ouvir falar, me interessar e comecei a estudar também. Fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né? E... Então, consegui aprofundar um pouco mais no tema. Foi em 2018 que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso. E assim eu fui entrando, devagarinho conhecendo, né? E entrando também no movimento, né? Por ter essa familiaridade de ver que é uma coisa assim que eu quero seguir mesmo, né? Então, acabei, aos poucos, fui adentrando. Na época, né? Como eu estava mais na pesquisa, então eu fui conhecendo um pouco. O meu meio de chegada na economia solidária foi me aproximando da TecSol, que é uma incubadora de empreendimentos econômicos solidários. Outro fator, né? Além do meu TCC também, que me aproximou da economia solidária, foi porque eu estava, na época, eu estava com a ideia, né? De criar um empreendimento, que a princípio não era de economia solidária, porque eu mal conhecia, né? Não sabia. Mas... Que seria um empreendimento com... Nesses princípios, né? Que os próprios trabalhadores que iriam gerenciar o empreendimento e tudo mais. Então, comecei a reunir ali alguns amigos, algumas pessoas, para criar um empreendimento no ramo de entregas. Entregas de bicicleta, na época. Então, isso que me atraiu para... Então, nessa conversa, nessa articulação, né? De falar com as pessoas para ir atrás, para formar esse grupo, foi que me falaram também da economia solidária e da TecSol, que eu mencionei. Falaram, ah, tem uma incubadora de empreendimentos econômicos solidários e tal. Aí foi... Daí eu fui indo nas reuniões, né? Fui vendo. E acabei me envolvendo com a economia solidária, né? Nesse contexto. E a partir disso, também fui... Por conta disso, né? Foi o meu tema de TCC, né? E daí eu fui estudando e aprofundando. Ao mesmo tempo que eu estava querendo ingressar, né? Com um grupo de economia solidária. E você, hoje, é um dos coordenadores da Rede Mandala, que é uma rede de economia solidária do Paraná. É isso, né? Aí eu queria que você contasse um pouco da história da Rede Mandala e como é que ela atua hoje, quantas pessoas já estão participando. Conta a história da rede para a gente. Tá. Eu posso contar um pouquinho como é que foi a questão de eu ingressar à rede, né? Eu posso trazer esse histórico e, em seguida, eu conto um pouquinho do que é a rede. Assim, rede de economia solidária, né? A economia solidária é um movimento que tem no Brasil todo, né? Então, e nos diferentes estados, né? Existem redes de economia solidária. Uma das formas de articulação do movimento é a criação de redes para trazer essa união, né? Tanto dos empreendimentos como das entidades de apoio para que a gente possa se organizar melhor e conseguir conquistas, né? Conquistas aí conjuntas. Então, assim, a Rede Mandala é uma rede paranaense de economia solidária que surgiu oficialmente em 2018. Assim, para mim, né? Nessa época que eu estava contando um pouquinho da minha história com a economia solidária, em 2018, que eu estava acompanhando o Texol, foi o mesmo ano que a Rede Mandala se oficializou e eu participei um pouco desse processo, né? Mais ajudando ali voluntariamente e também fazendo a minha pesquisa nas feiras que aconteciam e nos eventos. Com o passar do tempo, né? Acabei me distanciando um pouco, né? Por conta de um outro trabalho que, na verdade, o meu coletivo que eu estava querendo, né? Meu coletivo não. O coletivo que eu estava querendo articular para... acabou não dando certo, né? O coletivo de entregas não rolou na época e eu acabei indo trabalhar com outras coisas, né? Fora da economia solidária. Foi no ano de 2020, ou final de 2019, comecinho de 2020, que eu saí do meu trabalho que era fora da economia solidária e eu daí eu, putz, e agora, né? Tenho que arrumar algum outro trabalho, o que que eu faço, né? E por conta das amizades, né? Com a proximidade que eu já tinha também com algumas pessoas do movimento, eu acabei ingressando em um empreendimento que trabalha com compostagem, né? Uma produção de composteiras domésticas e comecei a trabalhar com isso, né? E em outras iniciativas da economia solidária também, que dentro da Rede Mandala, né? Trabalhei com a questão dos alimentos orgânicos, de ajudar a organizar cestas agroecológicas para entregar nas casas. Então, fui ingressando em alguns empreendimentos da Rede Mandala ali, né? E tendo essa experiência. Atualmente, né? Hoje em dia, eu faço parte de um empreendimento que atua com jardinagem e também com pintura, né? Um empreendimento de prestação de serviços. Então, esse foi um pouquinho do meio histórico, né? Dentro da Rede Mandala, resumido, assim. E a Rede Mandala, né? A Rede Mandala nasceu de uma ideia que surgiu em uma jornada de agroecologia, em 2017. Foi a 16ª jornada de agroecologia que aconteceu na Lapa. E o pessoal que estava ali, né? Conversou e viu que seria interessante. E o que é a Rede Mandala? A Rede Mandala se trata de uma... De uma rede que uniu diversas iniciativas de economia solidária que já existiam ali desde a década de 90. Algumas coisas, né? Que foram se desenvolvendo. E a Rede Mandala que surgiu essa ideia em 2017 foi de unir todos esses empreendimentos, todo esse pessoal que já praticava, né? Economia solidária aqui em Curitiba e também no estado do Paraná. A Rede Mandala é uma rede que une o campo e a cidade. Então, são empreendimentos do campo, né? Na produção de alimentos e entre outras coisas, né? E também o pessoal da cidade aqui, né? No caso, estou aqui em Curitiba. Então, a Rede Mandala é isso, né? São grupos espalhados pelo Paraná, mas que a maioria se concentra na região de Curitiba, né? Região metropolitana também. E outros municípios, né? Também próximos e, apesar de ter alguns que estão mais distantes também, né? Alguns empreendimentos mais distantes, mas também do Paraná. Como é que se articula a rede? Ela se articula como? Para participar dos eventos? Conta um pouco disso para a gente. Então, a Rede Mandala tem alguns grupos de trabalho, né? Internamente, a gente tem a coordenação, né? Da qual, no momento, estou fazendo parte. E também tem os grupos de trabalho que tem, assim, o grupo de trabalho de comercialização, que busca feiras, eventos, né? Meios para comercializar os produtos. Então, algumas pessoas ficam responsáveis mais por essa parte, né? Da comercialização. Aí, um outro grupo de trabalho é o da formação, né? Que a formação também é muito importante para quem é da economia solidária, né? Porque não é só questão de comercializar. A gente tem que ter a formação em economia solidária para entender bem, né? e saber qual que é o nosso propósito enquanto movimento, né? E, então, existe um grupo de formação, né? Que elabora cursos, né? Formações em geral para as pessoas que estão nos empreendimentos. E temos também o grupo de trabalho de comunicação, né? Que daí seria articular nas redes sociais, né? Divulgação de eventos e também a comunicação interna também, né? De trazer os acontecimentos ali para para todo mundo estar inteirado tanto internamente como externamente, né? Os nossos consumidores dos produtos e tudo mais. E também tem o grupo de articulação política, né? Que seria no caso de das relações, né? Com outros grupos as relações também que políticas em geral, né? Que o movimento de economia solidária também se articula por meio de fóruns e conselhos, né? Então, a gente tem dentro da nossa rede é basicamente essa a estrutura de organização. E aí, cada pessoa, né? Que está dentro da rede dos empreendimentos se integra em algum desses grupos conforme tem mais similaridade. Quantas pessoas estão participando hoje em dia da rede? Olha, em 2018 quando o projeto da Rede Mandala foi concebido é que, assim contando um pouquinho ainda da história, né? A Rede Mandala, né? Foi um projeto concebido pelo Cefúria, né? Que é uma entidade apoiadora, né? Que participa também da Rede Mandala e é uma entidade de apoio da economia solidária que escreveu um projeto, né? Para um edital um edital da Senais que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária que estava sendo, né? Disponibilizado recursos financeiros para os estados, né? E no caso o Cefúria junto à Texol também, né? Escreveu esse projeto da Rede Mandala e conseguiu, né? Além de fazer essa unificação de trazer recursos financeiros também para para os empreendimentos, né? Isso por meio de equipamentos também formações, né? Então, a gente recebeu um grande apoio aí inicial, né? Então, de 2018 a 2022 foi a duração ou 2023 acredito que o início foi a duração desse projeto, né? Apesar do projeto mesmo da Rede Mandala aquele que foi escrito a Rede Mandala continua, né? E, assim na época que foi concebido o projeto eram cerca de 80 empreendimentos que estavam contemplados, né? Com o passar do tempo ali acho que acredito que foi em 2022 que a gente fez uma um balanço, né? dos empreendimentos que adentraram alguns novos também eram 98 empreendimentos e e, assim esses empreendimentos eles estão organizados em outras redes também dentro da Rede Mandala então, assim para explicar a Rede Mandala é uma rede que tem outras redinhas menores dentro dela e dentro de cada uma dessas redinhas tem os empreendimentos né? E aí, no caso todos esses empreendimentos que estão dentro das redinhas dentro da Rede Mandala são 98 ou era 98 na última contagem atualmente a gente está fazendo um recadastramento e ainda não temos precisamente de fato hoje em dia em 2024 quantos que estão participantes Entendi Cassiano a gente está chegando aqui no final do nosso programa e eu gostaria de agradecer muito pela sua participação por você ter aceitado o nosso convite e também abrir para você se despedir do nosso público e para falar coisas que você considera importantes sobre esse tema que ainda não tenham sido ditas Então, também queria agradecer o convite que foi dado à Rede Mandala estou aqui representando nesse importante encontro e queria dizer que o movimento de economia solidária é importante para a questão da classe trabalhadora para que a gente tenha porque é um movimento que luta na busca pelos direitos pelo trabalho digno então é dia a dia que a gente está na construção de nossos empreendimentos seja o pessoal que está na produção de artesanatos o pessoal do campo na produção dos alimentos eu junto com o meu grupo na prestação de serviços então são diversas as áreas que a gente está envolvido e toda a área é possível a gente não tem todas as áreas dentro da Rede Mandala acredito que em outros lugares em outras redes tenham outra diversidade de abrangência mas qualquer segmento é possível de ser feito nos modos da economia solidária seguindo esses princípios eu deixo o convite para vocês acessarem o site da Rede Mandala que é o www.redemandalapr.com lá tem bastante informações também sobre a nossa rede sobre a economia solidária e e também né deixo aqui a importância da questão dos recursos públicos né serem destinados para a economia solidária é a gente teve a Secretaria Nacional da Economia Solidária que foi criada né em 2002 2003 ali com o governo Lula e e isso foi muito importante né para o movimento é o golpe de 2016 foi foi destituído né e e agora a gente está retomando a a Senai Secretaria Nacional de Economia Solidária e está podendo é voltar os recursos né para que a gente possa construir o nosso movimento é mesmo sem recursos né é um movimento de resistência né que se manteve em pé e se mantém há muitos anos né eu sou novo no movimento e e é muito importante é muito importante mesmo esse movimento para para a classe trabalhadora então é isso que eu tenho para dizer muito obrigada Cassiano até a próxima valeu gente obrigado m m m m m Legenda por Sônia Ruberti